Você foi secretário de Relações Internacionais do PT de que ano a que ano, Pomar? Eu fui secretário de Relações Internacionais do PT desde 2005 e continuei atuando na área internacional do PT até 2013. Eu fui secretário de Relações Internacionais do PT nesse período e até o final desse período eu fui secretário executivo do Foro de São Paulo, aquela entidade simpática que o Cavernícola citou naquele voto que ele fez, lembrando do Ustra, ele também lembrou do Foro de São Paulo, que os caras acham que é uma conspiração para dominar a América Latina. Eu gosto daquela fala do Daciolo, que é a... Como é que é o nome? A Ursal! A Ursal! Eu acho que a Ursal devia ser formalizada, viu, Pomar? Exatamente! Devia ser oficializada, porque a sigla é fantástica, acho que ela tem uma força. Agora, o Foro de São Paulo voltou a se reunir. Como é que está o Foro de São Paulo? Você continua participando? O Foro de São Paulo foi fundado em 1990, continua existindo até hoje. Ano passado realizou um encontro aqui no Brasil, na cidade de Brasília. E esse ano, no final deste mês, está realizando mais um encontro em Honduras, onde a presidenta de Honduras, a chamada Castro, é também a presidente pró-têmpora e da CELAC. Então, vai ter uma série de atividades lá e também vai ter o aniversário para comemorar, entre aspas, desmemorar o golpe de Estado que houve contra o presidente de Honduras há muitos anos, está certo? E esse golpe, na verdade, abriu um ciclo de golpes aqui na nossa região. Foi um golpe muito... Foi em que ano o golpe de Honduras? Foi em 2012, se a memória não me falha. Está certo? Mas eu posso estar equivocado aqui. O cheque... Não, ele foi mais recente, não é? Você falou que abriu o ciclo de golpes aqui. Não, não. Porque logo em 74, mas é nessa nova leva, a nova estátua de golpes. Perdão. O golpe contra o Manuel Zelaya foi em 2009, exatamente. Lembro-me agora. Por isso que eu falei que abriu o ciclo. O que aconteceu foi, em 2008, você teve a crise internacional. E a crise foi um ponto de virada. A partir da crise, a classe dominante aqui na América Latina e os Estados Unidos adotaram uma política muito mais dura em relação aos governos progressistas de esquerda. E o primeiro a ser alvo direto de uma operação foi o governo de Honduras. Por quê? Há vários motivos. Um deles é que o governo de Honduras, um pouco antes, havia liderado uma movimentação para que a Organização dos Estados Americanos anulasse aquela decisão que havia expulsado Cuba. Olhe bem. Muitos anos antes, no início dos anos 60, os Estados Unidos haviam pressionado a Organização dos Estados Americanos para expulsar Cuba da OEA. E o governo do Manuel Zelaya operou para reintroduzir, para anular, na verdade, essa decisão. Cuba não quis entrar na OEA. Cuba não está de acordo com a OEA. Cuba entende que a integração latino-americana não envolve os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, foi um ato simbólico muito importante. E aí, logo em seguida, pretestando um ridículo, tipo o que houve contra nós aqui, das pedaladas fiscais, lá foi um plebiscito sobre a... Um plebiscito popular. Veja a loucura. O governo Manuel Zelaya autorizou que os organizadores de um plebiscito popular que não tinha nenhuma vinculação legal guardassem as urnas desse movimento num espaço público. A partir daí, a direita disse que o Zelaya estaria operando para aprovar uma reforma constitucional onde ele tentaria introduzir uma possibilidade de se reeleger. Isso seria contra a Constituição e, portanto, ele estaria cometendo um crime constitucional e as Forças Armadas agiram para, durante uma noite, tirá-lo do país. é uma loucura. Tiraram o Zelaya do país, eu me lembro disso, foi uma coisa violenta. Violenta, entendeu? Violenta. Então, assim, e o prefeito foi guardar num prédio público as urnas de uma consulta popular não vinculante, não oficial, sobre a proposta de convocar uma Assembleia Constituinte. Detalhe... São crimes potenciais, para evitar... É, é, Minori Report. Minori Report. O detalhe é que, posteriormente, eles introduziram a possibilidade da reeleição e a direita teve um candidato a presidente. Mais ou menos como aqui no Brasil. Os pretextos de golpes estão cada vez piores, viu? Estão cada vez piores. É uma coisa impressionante. É que nem as sequências do Tubarão. O primeiro foi fantástico. Pois é. Infelizmente, porque o primeiro filme é tão bom, né? Ô, Pomar, vamos falar um pouquinho do México. Como é que você avaliou aí a vitória da Cláudia Scheinbaum? Eu acho uma coisa... Eu acho tão importante, porque ela é uma pesquisadora do clima, né? Vence num país que é robusto como o México, que é uma... As maiores economias da América Latina, México e Brasil. Você ficou contente com a vitória dela? Eu imagino que sim. É, evidente. Veja, quando a gente teve o outro ciclo de governos de esquerda e progressistas aqui na América Latina, iniciado pelo Chávez, depois Lula, depois Kirchner, depois vieram todos os outros, a gente sempre dizia que havia dois países que a esquerda tinha que vencer para girar a correlação de forças na América Latina. Eram Colômbia e México. Ironicamente, a gente venceu nesses dois países quando o outro ciclo já estava em crise. E hoje a gente vive uma situação em que vários dos países que a gente governou naquele ciclo, como é o caso da Argentina, como é o caso do Uruguai, como é o caso do Paraguai, como é o caso do Equador, como é o caso de El Salvador, estão sendo governados pela direita. Mas, nesse mesmo momento, paradoxalmente, Colômbia e México são governados por setores progressistas e de esquerda. O México, já no passado se disse pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, vive uma situação dificílima, desde aquele famoso NAFTA, o North American Free Trade Agreement, que amarrou a economia mexicana à economia dos Estados Unidos e que é a causa da situação social terrível e da criminalidade, narcotráfico, gangues poderosíssimas que existem no México. Essa é a origem. Bom, nesse contexto, o governo do Andrés Manuel López Obrador foi muito importante e que ele tenha vencido e vencido em condições muito favoráveis, porque se constituíram maiorias parlamentares sólidas a favor do governo da Cláudia, é muito positivo para o povo mexicano e para a integração latino-americana e caribenha. Eles vão enfrentar desafios imensos, porque exatamente agora vai haver uma renegociação daquele tratado. não é a primeira, mas é uma nova renegociação daquele tratado que amarra o México aos Estados Unidos e enfrentam essa questão do crime organizado, da violência, é brutal no México e enfrentam essa situação econômica herança lá dos anos 90, desse amarrar dos Estados Unidos ao México. Então, é uma situação muito difícil e que bom que a gente conseguiu vencer. Muito bom. Pomar, eu acho que a relação Brasil-México está muito aquém do que ela deveria ou poderia ser. Tem uma resposta para isso? Não, eu tenho várias respostas. Eu uma vez estive no México, na época que eu era secretário de Relações Internacionais do PT, para dar aula num curso de formação política realizado pelo Foro de São Paulo. e eu falava do tema da integração latino-americana e caribém, integração latino-americana e caribém, falava das iniciativas, até que eu me dei conta e eles mesmos explicitaram para mim que toda a dinâmica da vida mexicana, da política mexicana, está mais vinculada aos Estados Unidos do que a América Central e a América do Sul. O México, na verdade, na verdade, é a América do Norte do ponto de vista da sua dinâmica. até do ponto de vista do mapa mesmo, não é? Sim. Agora, veja, isso é terrível, porque o México foi o país latino-americano que realizou uma das maiores revoluções populares do nosso continente no início do século XX. A gente fala da Revolução Chinesa, fala da Revolução Russa, está certo? Mas vamos lembrar, a Revolução Mexicana na década de 10 do século XX, foi fantástica. Zapata, vila, grandes conflitos sociais, políticos, militares, movimentos de esquerda, movimentos artísticos, culturais, e tudo isso gerou depois aquele período liderado pelo Cárdenas, que levou à industrialização mexicana, levou à criação de uma indústria nacional de petróleo no México. É o equivalente ao que nós tivemos no Brasil com o período Vargas e na Argentina com o período Perón. Então, tem uma conexão da história mexicana com a nossa história, só que essa conexão é muito pouco trabalhada, seja por eles, seja por nós, e isso tem a ver com o fato do México ter sido, tem várias razões, mas uma delas é que o México foi sugado pelos Estados Unidos, pela dinâmica política e econômica dos Estados Unidos. e ele precisa, a gente precisa se aproximar do México e vice-versa, é muito importante, quer dizer, do ponto de vista regional, que o México seja um dos protagonistas da integração. E acho que o melhor momento que esse não existe, quer dizer, o melhor momento depois de um governo dobrador, agora entrando a Cláudia Scheinbaum e pomar Colômbia com um governo mais à esquerda pela primeira vez, também. É uma coisa que muda o desenho da América Latina. Veja, eu sempre sou muito, eu sempre separo, digamos assim, o que é a orientação política, que a gente tem que ser otimista, dar análise, ser muito realista. A nossa experiência é a seguinte, em vários países, quando se conseguiu a reeleição do projeto, não da pessoa, do projeto, e também se conseguiu maioria nas câmaras, isso, às vezes, foi acompanhado de disputas e situações mais difíceis do que antes. Nós vivemos isso na Venezuela, vivemos no Equador, vivemos na Bolívia, primeiro porque acentuou os conflitos internos, a aparente, digamos assim, a situação de aparente conforto de você ter maioria nas casas legislativas, está certo? Não significa que a oposição acabou porque o poder econômico, a mídia, o peso internacional, a herança herdada continuam operando e muitas vezes os conflitos são trazidos para dentro da coalizão governante que antes, para poder derrotar o inimigo, se mantinha mais unida e acaba relaxando. E, em segundo lugar, as expectativas criadas com a reeleição sobem, porque, veja, a tendência é que, poxa, agora que a gente conseguiu, tem que fazer o programa. No caso mexicano, por exemplo, eles têm uma lista de compromissos públicos que são muito amplos, que envolvem condições de vida, condições salariais, condições de bem-estar, legislação para os indígenas, compromissos que a Cláudia assumiu no início da campanha que não são fáceis de realizar e que, agora, uma parte da população vai dizer, poxa, agora ganhamos a reeleição, temos maioria, tem que fazer as coisas. É quase previsível, né, Walter, que a pressão vá para as ruas agora, uma vez que a extrema-direita não vai conseguir disputar com muito êxito ali na Câmara, eles vão para outros lugares. Então, assim, o que eu te diria é que nós ganhamos, vamos comemorar, mas os desafios que virão serão imensos e surgirão novos problemas. Tem que avisar a Cláudia, dá uma ligada, manda um zap para a Cláudia lá, o Pomar. Agora, o que a esquerda brasileira teria de aprender com esse caminhar aí do México? Não tem alguma coisa que a gente poderia ali trazer para cá? Certamente tem, mas eu citaria uma, que é algo que eu sinto imensa falta aqui no nosso país, e lá eles são muito atentos a isso. O presidente Andres Manuel Lopes Obrador e seu governo fizeram luta política ideológica de manhã, de tarde e de noite. Não se limitaram a administrar o país, não se limitaram a gerenciar. Era luta política ideológica o tempo todo. E isso não era apenas um conflito, bateu, levou. A direita atacou, a esquerda responde. É mais do que isso. Eles se colocaram um objetivo de longo prazo que o México deve perseguir. O que eles chamam lá da quarta grande transformação, enfim, isso enquadra na história mexicana, certo? das revoluções do governo Cárdenas e do papel do governo Andres Manuel Lopes Obrador na história de longo prazo do México. Eu vejo essa mesma coisa na China também. Os chineses, eu estive recentemente lá, você vai a qualquer lugar, um prédio público, uma empresa privada, um centro social, sempre tem um showroom que conta a história daquele lugar que você está visitando. esse lugar e essa história é inserida na história da China, não só no passado de onde viemos, mas também quais são as metas de futuro e qual é o lugar daquela instituição na luta por aquelas metas. Isso dá um sentido à vida das pessoas, das organizações e orienta o debate político. Orienta o debate político. Para pegar um exemplo minúsculo nosso aqui no Brasil, quando o Juscelino, de quem eu não faço propaganda, dizia 50 anos em cinco, porra, isso tinha um sentido de acelerar o processo, de dar direcionamento. Então, eu sinto uma imensa falta aqui de algo similar a isso, de algo que oriente. Qual é o nosso projeto de médio prazo? Que tipo de país a gente quer construir? Porque, senão, a gente vai ficar sempre na defensiva, a gente vai ficar sempre articulando e tendo que responder por que tal coisa não deu certo? Por que isso aqui não aconteceu? E eles nos cercando com um projeto regressivo, reacionário, mitológico, que, se tiver vitória, leva o país para o passado. Pô, Mar, eu estava conversando exatamente isso com o Luiz Nassif ontem e ele me disse, inclusive, que quando a Dona Marisa Letícia teve o AVC, ele estava junto do presidente Lula num evento em algum lugar em São Paulo e ele conversou com o Lula sobre essa questão de você ter um projeto de país turma e ele disse o seguinte, o Lula sabe de tudo isso. Agora, com essa premissa, quer dizer, o Lula sabendo de tudo isso, por que você acha que ainda não apareceu esse lema, digamos assim, de um novo ciclo para o Brasil, se é que isso é verdade? Qual é o empecilho que você enxerga? Eu acho que existem vários fatores, eu vou citar um ou dois. Primeiro, eu acho que a extrema-direita exerce um efeito paralisante na mente de algumas pessoas. Em nome do medo da extrema-direita, a gente aceita mediocridade, a gente aceita o minimalismo, a gente aceita a ideia de que, olha, vamos fazer só isso que já está bom, estamos melhores do que antes. Óbvio que a gente está melhor do que antes. Que comparação pode ter entre o governo nosso e o governo do Cavernícola? A questão não é essa. A gente não pode ter como parâmetro os caras. O parâmetro tem que ser o que o país necessita, o que o povo brasileiro necessita, o que a classe trabalhadora brasileira necessita e o que a situação mundial exige de nós. Nós estamos num ambiente de guerra mundial, num ambiente de catástrofe ambiental, num momento de ofensiva da extrema-direita e a gente acha que dá para sobreviver a isso com mediocridade, com austeridade fiscal, com fazendo pouca coisinha. Não dá. Então, eu acho que esse tema do medo da extrema-direita causar um efeito paralisante é um fator muito importante. E aí, a próxima pergunta que eu vou fazer para você é como superar esse trauma, esse medo, porque a gente vê que existe um certo acovardamento, realmente, no governo com relação a isso. Pegar aqui comentários que estão chegando para a gente. o Walter, Aníbal Fontoura colaborando aqui com o nosso trabalho. Obrigado, querido. Vivian, Vivian Lee dizendo, Leandro Nemori sabe tudo sobre o aeroporto, o aeroporto de Porto Alegre. Perfeito. Vamos perguntar para o Leandro depois, então. Evelyn Canizares, para termos paridade de votos executivos e legislativos, precisamos estabelecer o voto em lista, como na Espanha e em outros países. Obrigado, Evelyn. Fernando Baio está dizendo aqui, Walter, com a morte dos líderes a Revolução Mexicana foi-se. Suponho que o nosso amado PT siga pelo mesmo caminho. Abraços saudosos. Ontem vi aqui, vi cinco minutos de marxismo. Nós temos medo da nossa origem. Ontem foi muito bacana falar de marxismo aqui mesmo, viu, gente? Com o Vinícius Casalino. O que você pode dizer para o Fernando Baio? Essa história aqui da... Enfim, as grandes referências, ninguém dura para sempre, né, Romar? Eu acho assim, olha, no caso da Revolução Mexicana no início do século, realmente o assassinato do Vila, do Zapata, foram muito impactantes. Mas não foi isso que derrotou a ala mais radical da Revolução Mexicana. Na verdade, a derrota se deveu a outras razões. O próprio assassinato deles foi porque as circunstâncias tornaram possível que a eliminação de uma pessoa fosse o símbolo de uma derrota do setor mais radical. O nosso caso aqui é outra frequência de rádio. Nós temos uma figura muito importante, que é o Lula, que demonstrou que tem uma força política muito expressiva, sem a qual, provavelmente, nós não teríamos derrotado o Cavernícola. E, evidentemente, a biologia é implacável. Pode tardar mais ou tardar menos, vai ser necessário suprir uma lacuna que vai aparecer. Só que esta lacuna não será suprida por outro líder. Às vezes, eu fico vendo as pessoas quem vai substituir o Lula. Ninguém. Ninguém, porque as condições históricas que o geraram não existem mais, não vai se repetir. Portanto, a substituição tem que ser coletiva. Nós precisamos ter uma classe trabalhadora organizada, uma central sindical poderosa, um movimento de mulheres estudantil, de negros e negras, de indígenas, de trabalhadores sem terra, partidos de esquerda poderosos e uma classe trabalhadora consciente. Então, para mim, quando as pessoas falam como é que a gente enfrenta isso? Você estava comentando. Eu acho que, no plano da política, tem duas questões fundamentais. Hoje, a gente tem um governo acuado e cercado pelo Congresso e pelo Judiciário. Nós precisamos ter força fora das instituições e, para isso, precisa ter mobilização social e comunicação de massa. Uma comunicação de massa que seja capaz de formar uma consciência política, democrática, popular, socialista, de esquerda. E, em segundo lugar, nós estamos de velocidade e profundidade nas mudanças. Eu sou, você deve saber disso, adepto da ideia de que a gente precisa mudar de política econômica, precisa ter uma inflexão na política econômica. Nós não podemos ter como orientação principal o ajuste fiscal. A orientação principal é investimento para ter desenvolvimento, investimento para ter melhoria rápida e veloz nas condições de vida do povo. Se não, a esquerda vai acabar perdendo a identidade, vai ficar associada, o PT vai ficar associado a ajuste. Eu vou te dar um exemplo minimalista, está certo? Eu sou professor universitário, os professores universitários estão em greve, eu estou em greve. Ontem, nós fizemos uma consulta junto aos docentes da Universidade Federal da BC. Em urna, em urna, a proposta do governo foi rejeitada por 78% dos que votaram. A greve foi reafirmada por 63% dos que votaram. A UFBC foi criada no governo Lula, a associação docente é presidida por uma petista, eu sou tesoureiro da associação, e a chapa liderada pelos setores que são acusados de ser ultra-radicais do movimento universitário teve um voto, um voto na eleição da diretoria da associação docente. A chapa encabeçada pelos petistas teve 99,99% dos votos. Portanto, as pessoas que estão rejeitando a proposta do governo e que estão mantendo greve são pessoas que apoiam o governo, que lutaram contra o cavernícola, que defendem. Só que acham um absurdo o governo dizer que é 0% de reajuste salarial ou não oferecer uma perspectiva de recomposição do orçamento da educação. Tem dinheiro, só que... Aliás, eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu entrevistei recentemente aqui o presidente da Dunifesp e também um ex-presidente que tem posições ali conflitantes, contrárias, e ontem eu conversei com a Maíra Goulart também, que é do sindicato da UFRJ do Rio de Janeiro e eu queria saber um pouquinho de você como é que foi primeiro aquela reunião que teve com a Gleice, teve aquela reunião, como é que foi o papo, qual foi o encaminhamento e muita gente dizendo que a greve poderia acabar hoje. Como é que é? Primeiro, a greve pode acabar assim que... A qualquer momento. A qualquer momento, basta o governo fazer um gesto simples, porque as reivindicações são revogação de uma série de portarias herdadas dos governos Bolsonaro e Temer. Portarias que ninguém defende, mas continuam aí. Em segundo lugar, recomposição das verbas da educação pública. Existem universidades, inclusive a UFRJ, que estão literalmente caindo aos pedaços. Isso é culpa do governo Lula? Não. Isso é herança dos governos Temer e Bolsonaro. só que tem que recompor o orçamento. A UFBC, por exemplo, pela primeira vez na sua história, está correndo o risco de fechar o ano no vermelho. Terceiro, nós estamos pedindo que haja reposição salarial no ano de 2024. Eu pergunto a você, a qualquer outra pessoa, é razoável dar zero de reajuste? Reajuste, não é aumento. Num ano em que a inflação corroeu fortemente os salários, ninguém está pedindo reposição do que o Temer e do que o Bolsonaro, está certo? Pegaram. O que está se dizendo é que no ano de 2024 tem que ter reposição. Não dá para só ter uma promessa de reposição parcial a partir de 2005. Isso tudo custa sabe quanto? Em torno de um bilhão de reais. Olha só o absurdo. Um bilhão de reais para nós é um dinheiro inimaginável. Para o orçamento do país, é muito pouco. É muito pouco. Cabe dentro do orçamento atual. Cabe dentro do orçamento atual. Nós mostramos isso. Então, essa é a situação. A greve pode acabar a qualquer momento porque as nossas reivindicações são minúsculas. São minúsculas. Segundo ponto, a reunião com a executiva, eu não estive presente, escolhi, não está. Foram 13 presidentes de associações docentes que são petistas, 13, dos quais algumas falaram, está certo, na reunião. Foi muito boa, segundo o relato que eu recebi de duas pessoas que lá estiveram. Primeiro, porque ficou claro que a greve é legítima, tem apoio. Apoio. Não é uma greve de minoria, não é uma greve de radicais que querem derrubar o governo Lula. É uma greve que tem apoio na base, que é legítima pelas suas reivindicações também, e que existe um imenso número de petistas que dirigem entidades que estão envolvidas na greve. Não é uma greve contra o PT, não é uma greve contra o governo Lula, não é uma greve, sabe, conduzida por um grupo radical, não é nada disso. Então, isso foi bom porque mostrou para a executiva nacional do PT que estavam mentindo para a executiva nacional do PT, mentindo, certo? Eu sei o que é nome e sobrenome. há pessoas que mentem e que dão informações falsas sobre os motivos da greve, sobre o apoio da greve e sobre como sair da greve. O governo escolheu no dia, assim, há alguns dias atrás, viu que a greve estava crescendo e resolveu assinar um acordo para acabar com a greve com uma entidade minoritária que tem seis associações docentes, seis, só nós do PT envolvidos na greve há 13. O que aconteceu? Uma indignação geral porque se quer acabar com a greve tem que falar com quem? Com quem está em greve, não com quem não está em greve. Então, assim, eu respeito os professores que decidiram não entrar em greve, eu entendo os motivos, respeito quem acha que não é o caso de fazer greve, respeito quem acha que o governo já avançou bastante e o governo realmente ofereceu coisas, inclusive por pressão da própria greve, que são positivas. porém, os motivos que levam os que estão em greve a estarem em greve são reais também e devem ser considerados. Um governo de esquerda não tem que estigmatizar o movimento sindical, não tem que estigmatizar quem luta, especialmente, pessoal, se coloquem na pele de um eleitor do Lula que se posicionou contra o golpe de 2016, que se posicionou contra o governo do golpista Temer, que se posicionou contra a prisão do Lula, que se mobilizou contra o governo cavernícola, que lutou pela eleição do Lula, que acreditou em tudo o que foi dito sobre a prioridade da educação e continua acreditando e essa pessoa olha e vê o seguinte, por que cargas d'água o governo está sendo mais generoso com os policiais rodoviários federais e com os policiais federais do que com os professores e com os técnicos administrativos? Eu já fiz essa pergunta umas três vezes para dirigentes do PT. Talvez aquela resposta que o Lula dá quando perguntam para ele assim, mas você precisa dar mais atenção para as bases e tudo mais, a gente precisa conversar com quem não gosta da gente. Você viu o Lula falando isso já? Não, conversar. Precisa conversar com quem não gosta da gente, porque quem já gosta já gosta, mas aí não dá, né, Palmar? Não, conversar com todo mundo, o problema objetivo é o seguinte, nós estamos num momento na política brasileira de muita polarização, muita polarização. Não faz o menor sentido não dar atenção para o pleito de uma categoria com a força, com a importância, não só a importância, mas a importância num projeto de desenvolvimento. A gente fala de desenvolvimento, industrialização, ciência e tecnologia, tem que falar de universidade pública. A impressão que eu tenho é que tanto a universidade quanto o governo podem sair fortalecidos desse processo da greve. Acho que os dois, inclusive por a questão da identidade, da simbologia do governo e tudo mais. Eu repito, se o Lula quiser, que está sem a bola, está no pé dele. Está no pé dele. Ele sai desse processo muito mais forte do que já está nas universidades. porque realmente, eu insisto, os valores envolvidos são minúsculos. É um problema de decisão política de prioridade. Vale a pena. Vale a pena. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto